Salve, salve rapaziada, belezinha? E aí, como é que vocês estão? Tranquilidade? Bem-vindos aí a mais um videozinho. Videozinho de hoje a gente tá aqui de Jarvan na gameplay explicativa, beleza? Vamo que vamo rapaziada. A gente tá de Jarvanzinho, uma matchup contra um Mudir, um pião que tá bem populado aí ultimamente, tá bem forte, um pião bem chato de se jogar contra. Botlane dos caras uma botlane muito forte, botlane de Jin e Leona, beleza? Segundos para a liberação das tropas. No mid os caras tem uma Catalina no top e tem um GP, cara. A gente tem um Renekton no top, consegue botar bastante pressão no early game, mas mid e late game o GP escala bem mais e consegue... Consegue impactar mais pro fim do jogo, né? E tem uma presença global forte, o Renekton também tá na base. Que é meio chato pra gente. No mid a gente tem um Ione contra uma Catalina. Quem conseguir vantagem aqui vai impactar bastante o jogo. Espero que o Ione consiga. E no bot, nosso bot é um bot mais safe, a Ashe tá até de TP. Então, nosso bot provavelmente vai tomar bastante pressão, vai jogar bem pra trás. E os caras provavelmente vão agredir bastante nossa botlane, cara. Meu plano de jogo aqui de Jarvanzinho vai ser o seguinte. A gente vai dar esse clearzinho aqui em toda a parte de baixo da jungle. E a gente vai subir. E aí, dependendo de como tiver as lanes, a gente pode dar um gankzinho ou dar uma farmada pra gankar logo depois, mano. Já tá na lane, beleza? Já vamos... Fazer nossos... Lobos aqui, mano. Beleza. Renekton já acabou solando o GP, conseguiu uma vantagem. A Leona ainda não apareceu na lane, velho. Faca, ela tá off. Meu Deus do céu, vê esse remake de novo, mano. Não é possível. Terceiro remake seguido, será, cara? Não, não. Não, por favor. Não, Leona. Volta aí, cara. A gente vai caetando os galos, né? Essa caetadinha tranquila. Já não volta mesmo, né? Vai ser remake mesmo isso aqui. Não, né? 100% remake aqui. Até desanimei, né? Rapaz. 3 minutinhos, olha o remake vindo. Olha o remake vindo. Olha, a Leona voltou. Meu Deus do céu. Ah, então beleza, rapaziadinha. Já fizemos nosso full clear aqui. Faltou só as pedras, mas deu 3 e 15. Então o aronguejo tá up. A gente já vem aqui fazer o próprio. O dito cujo. O deezinho tá na parte de cima. Mas a gente já vai finalizar. É possível. Não é possível. Não é possível. Não é possível, cara. Aí o Ione não vai vir, não. O Ione não deu o Qzinho. Mas pegou no Ignite. Então tá de boa. Renatão. Desceu. Desceu ele só pra dar um oizinho. Será que ela vai pular? Não, não foi ousado o suficiente. O Jir ainda apareceu e roubou o campo, né velho? Pelo amor de Deus. Que boneco chato, mano. Tá bom. A gente já conseguiu dar uma killzinha pro mid. O Renatão pegou uma killzinha lá no top também. Acabou perdendo o TP agora. Mas tá tranquilo. Nosso time tá com vantagem. E o Jir agora vai tá botside. Então a gente dá um ping aqui e aqui pra tomar cuidado. Porque o Jir está na parte de baixo do mapa. Novamente, vamos fazer mais um full clearzinho. Não tem muito problema. Beleza? Armar aqui agora os lovinhos. Exaclinamos todo o lobinho. Agora a gente vai fazer agora esse nosso topside. As galinhas e as pedras que a gente ainda não fez. Vai dar uma smiteadinha aqui. O Jir tá botside. O bot pode tomar um gank. E vai tomar o gank. É, cara. A gente avisou, mas não foi o suficiente. A Ashe de TP também. Na Season 11, tá ligado? Bem estranho. Bem lenzinho. A Seraphine continuou dando a cara ali. Mas ela tem bastante HP ainda. A gente vai terminar aqui já de fazer esse clear. E eu já quero resetar. Pra comprar as coisas. E tentar aí contestar aquele dragão ali. Que o Jir já tá se encaminhando pra lá, velho. O Jir acabou lutando ali no mid. Será que ele consegue arrumar alguma coisa lá? Não dá pra te ajudar agora não, senhor Renekton. O Jir no jogo e o dragão tá up. O bot tem muita pressão, velho. Ah, a Ashe podia usar o passarinho, né? Beleza. Tá lá, tá tranquilo. Farmando as galinhas. Ele já tinha feito as pedras, provavelmente. Então agora ele deve ir pro topside. O bot dos caras. Ah, de novo a Katarina vai chegar. Nossa, cara. Nossa, corre, hein? O bicho corre. O bicho me deu um auto-ataque e já estacou o... O itenzinho. O talentinho dele. O problema é essa Katarina, velho. A Katarina tá com o escudo de Doran e tá... Chegando o saco aqui, velho. Vou armar mesmo. Não tem muito o que fazer. A N pegou aquela kill e não... Não capitalizou, velho. Isso é um problema. Tirando uma vantagem que a gente podia ter pro Drake. O Deer tá botside. Eu vou deixar o Deer resetar. Pra eu fazer o dragão. Por meu pai. Por rei. Aproveitar que o Deer foi base. Ele tinha limpado o botside dele. Então, bem provável que ele vá pro top agora. O GP acabou botando no bot. A Katarina vai descer. Será? Não vai resetar? Ainda assim não vai resetar? Deu um barulhão aqui do meu lado. O que é isso? Beleza. Fizemos o Drake. Mas tava tudo em cooldown. Essa pressão que a Katarina tá tendo no mid. Tá sendo muito impactante, velho. Porque não dá pra ter ideia. Se ela tá vindo aqui. Se ela tá indo base. O que ela tá fazendo. E on ele. Na teoria tinha que lidar com isso, né, cara. E Deer shank tá indo pro topside. Ele veio pro botside. Acabou que isso foi bem ruim pra ele, velho. Tipo, bem ruim. Na teoria não, né. Porque ele conseguiu pegar a kill. Mas. Ele acabou. Perdendo o Drake. Então. Ele foi lá no dragão. A gente já tinha feito. Pelo menos isso a gente. Conseguiu fazer, né. Deu um objetivo pra nossa equipe. Vamos fazer o redzinho aqui agora. O bot é uma lane boa de gankar depois do nível 6. A gente tem bastante controle de grupo. Se a Ashe apertar R nos caras. Fica um gank bem tranquilinho de se fazer. Cara, a Katarina tá com pouca vida ali. Eu vou tentar aparecer no meio. Nossa, eu tô perdendo bastante vida na agenda. Estranho. Bione tem ult. Belezinha. Alinhou os dois. E aí é só facada. O Renekton tá bem funcionado. Tá calma, Renatão. Tá calma que é nosso aqui já. Parabéns. Boa. Conseguimos duas kills. Duas assistências pro Ione. Roubamos o Aronguijo, né. Devolvemos aquele roubo que ele tinha feito na gente. E conseguimos o Aralto. Que ficou com o Renekton, né, cara. Ô, coisa chata. Tá bom. Tá jogando bem. Vou fazer o quê, cara? Eu tenho bastante... Bastante ouro já. Eu preciso de... Pegar gol o suficiente pra eu fechar meu item e... Ficar bem forte, né. Conseguir meu primeiro spike com... Meu item mítico. Garbanzinho é isso, cara. Você consegue dar uma farmada tranquila. Você tem um gank forte também. É uma presença muito boa. Nossa, ele foi pra cima e ficou parado. O Jarvan é um campeão bom pra gankar Gank Blank por conta do ult dele. Faz com que a laranja do GP seja meio inude. Mas como a gente não tem ult agora. Vamos resetar. Vamos pra esse bot side. O bot dos caras querem puxar pra resetar. Então... Se a gente conseguir chegar lá pra atrapalhar isso. Isso aí é muito bom. Mas já resetou. O Deer tá topside agora. E a Katarina tá ameaçada. Então... Bom, a gente dá essa avisadinha. Eu quero dar um gankzinho no mid mesmo agora. Não sei se tem Ward aqui ou não, né. Deveria ter uma pink do nosso time. Como eu falei, o Deer tava topside. A Ashe tá puxando, então... O gank aqui fica meio difícil. Vou tentar controlar esse Iron Gage. O Deer agora tá botside por conta do red dele, mano. Pegou um top spawnar. O Deer foi gankar o top. Pouquíssima vida o cara. Ele vai me ultar, hein, rapaziada. Não me ultou. Felizmente. Felizmente. O Nekton deu o TP. Aralto. A gente vai pegar a Soul Uchi. A gente vai acabar pegando a First Tower e o Drake. Então tá ótimo. Eu errei ali o combo com o Flash. Mas acabou que deu pra pegar a kill tranquilo, né. Quase que deu pra pegar as duas kills. Se tivesse pego a kill no Jhin, teria sido muito bom. O Jhin tá extremamente forte. Mano, o Yoni ter subido foi uma movimentação muito ruim, velho. A Katarina pode vir aqui. Deer também. Então, bot os dois. Então, eu vou aproveitar aqui. Beleza. O Nekton, de alguma forma, ali. Deu conta de todo mundo. E é isso. Eu aproveito que o Yoni tá no top. E que o pessoal morreu no bot. O Nekton agora tá gigante. A gente aproveita. Pra pegar pressãozinho aqui no mid. Cara, o Nekton tá jogando muito bem. Ele conseguiu toda a vantagem dele sozinha. Sozinho, né. E tá usando o TP dele pra ajudar o time ainda, tá ligado. Realmente, tá jogando muito bem. Bem mesmo. Nekton. Fazendo um clear aqui na Diângulo do... O Udyr. O Blood dele voltou já. A gente vai tentar roubar também. Eu acho que eu vi ele ali na parte de baixo do mapa. Eu acho que era a Leone e ele. Bom, vamos aproveitando pra... Limpar toda a parte de cima. O GP gastou um TPzinho ali no top. Mas a Ashe consegue ficar... Tranquila. Se pá. A Ashe tá perseguindo. A Ashe gastou o flashzinho dela. A Katarina tá no top também. Eu acho que me viram aqui, cara. Hoje é um bom dia para mostrar. Deu pra tirar o flash da Katarina. E o GP. Na real que eu não sei se a Katarina flechou. O GP é certeza, mas eu acho que a Katarina flechou. Então eu vou... Já que eu não consigo fazer agora meu... Nosso arautinho. Vou aproveitar pra aclinar todo o nosso topside. Pra valer mais a pena ainda o impede que a gente deu nele, né. A Seraphina acabou morrendo no bot. Essa Seraphina tá meio desesperada, né. Tipo... Lugando loucamente ali. Reconheceu um pouco o que tá acontecendo no mapa, né, mano. A Arauta em 20 segundos. Eu tenho muito ouro. Não quero ir pra esse Arauta antes de gastar minha grana. Vou fazer uma botinha de M.A. Porque os caras tem muito controle de grupo esse jogo. Não vou fazer o Arauta agora. Vou pra base. Capitalizar meu ouro. E é isso, mano. Aqui a gente pode fazer o Sterak. O Sterak aqui é interessante. Tem um escudinho bacana. Nossa, o bot tá bem... Bem... Ferrado, cara. O Jin tá bem forte, mano. Tá bem forte. Tá só tranquilo. O Ashe tá 06. Mas dá pra ligar. Deixar ele pegar de novo. Será que ele tá jogando... Pra equipe, né. O problema é que ele pegue isso, não. Cara, eu quero ajudar o Yoni a pegar essa punha aqui. Muito bem. Pegar uma assistência aqui, ó. Cara, o ult do GP ferrou um pouco pior. Nossa, que ult aleatório aqui. Mas não volta em 50 segundos. Ficou muito próximo de ser neutralizado, hein, cara. Que pena. Que pena. Que pena que ele não morreu. Ia dar bastante ouro. Ele usou o item pra frente. De uma forma bem troll ali, cara. Parece que eu consegui punir ele. Vou fazer meu voo já. Pra ganhar essa geração de money. Já vou pro take. Rapaz, o dude já tá aqui, já. Ah, eu errei tudo. Errei tudo. Nossa, eu peguei muito mal. Eu fui dar flash ult aqui na Katarina e no deer. E saíram da visão. Foi só na Katarina. Mas foi na hora que a Katarina pulou. Aí eu prendi a Ashe. Nossa senhora. A sequência de... Meu Deus do céu. Já ficamos com o dragão, cara. Que era o que realmente importava, né. O dragão pra gente, então. O Jin acabou pegando o shutdown. É. Passado, ele pegou bastante ouro. Mas a gente acabou pegando o dragão. Pegou algumas kills também. E vai pegar a torre do mid, que é a torre mais importante. Então eu até acho que ficou bom pra gente isso daqui, velho. O Jin depois não vai ser... Creio eu que não vai ser tão problema pra matar ele quando o foco realmente for esse. A Ashe que tem que tentar aparecer um pouquinho mais. Ela tá bem... Bem fora do game. Pelo menos ela tem a ult dela pra ser... Impactante, né. Ela consegue ser relevante com a ultimate dela. Eu tenho o meu esteiro aqui na base. Então a gente vai... Comprar esse recalzinho aí já pra comprar esse... Tá tendo aventuras aqui no mid. Cara, sempre tem algum ult, algum pulo. Alguma coisa nesse sentido, cara. Ah, é muito difícil, mano. Flash do Jin, item do Jin. Flash da Leona. Complicado, cara. É um jogo que tá duro, mano. De novo o Jin saiu sem nada de vida, cara. Cara, essas vezes que o Jin tá saindo sem nada de vida... É algo que vai... Vai fazer falta, viu, mano. Vai fazer diferença no fim do jogo esse cara não ter morrido essas vezes. Já era um shutdown pro nosso time. Mas tá tranquilo. Aqui a melhor coisa pro meu time fazer é o seguinte. É bom a gente juntar e jogar nas forças do Renekton. Porque o nosso time tá bem forte. E o Renekton é um campeão que... Ele tem early game muito forte. Mas ele começa a decair a partir do mid game. Então o Renekton vai começar a decair agora. Então por enquanto que ele ainda tá muito relevante na partida... A gente tem que juntar com ele pra tentar usar todas as forças dele... Pra tentar transferir essa vantagem pra alguém. Seja pro Ione, que vai ficar forte... Bem forte no late game. Ou seja, até pra... Ah, é pra Ashe, né. Conseguir algumas kills. O Renekton tá tentando. Tá forçando, mas... Ashe acabou errando esse ult aí. Muita gente aqui. Tá os cinco aqui. Eu ainda tô tendo espaço pra levar até dois, pelo menos. Ele tá levando, então. Que é só deixar o Ione não jogar. A Ashe tá com pouquíssima mana, velho. É difícil criar alguma coisa com essa mana que ela tá, velho. Tá até recalando ali. Cancelou o recal pra soltar mais uma skill, velho. Tem nem sentido isso, tá ligado? Roubar aqui o sapo do Deer. Fazer o aronguejo e dar um coverzinho pro Renekton, mano. Dragon Ball tem 50. É a nossa alma. Se o Renekton estivesse um pouco mais perto, eu tinha iniciado, né. Eu acho que o que a gente pode fazer de melhor é dar um recal mesmo e... Capitalizar um pouco desse ouro. Vou fazer um corta-cura aqui. Prejudicar um pouco esse o Deer, esse GP. Também, quem sabe, o Deer esteja com alguma ruim de corta-cura, né. É, ele tá com força de sangue, por exemplo. Nosso time já tinha que estar junto, mano. Tá muito longe, velho. Tem que esperar o Ione aqui, não tem o que fazer. Consegui achar o Deer ali no meio da fight, mesmo tomando muito CC da Leona. A gente conseguiu chegar nele e neutralizar. É o que eu falei. Matar o Deer não é um problema. A gente podia, inclusive, fazer o Baron, mas... Vou tentar mais empregar pressão aqui pra ser o Jacaré. A alma já é bem importante pra gente. Conseguimos entrar bem no DIN. Puxamos bastante a atenção da Leona. Mas, mesmo assim, a gente conseguiu pegar aqui o Nele. Tá excelente. Aparece aqui só pra, né, mostrar que o cara não tá sozinho. Pra rever um pouco o avanço. Mas aí, meu time já tá dando um molinho. Tanto chance da Leona fazer uma iniciação. Ela fez. Eu ainda nem resetei. Mas o Ione matou o DIN. Tá ótimo. Ah, velho, essa lentidão do GV, cara. Eu consegui encaixar o ult nos dois, meu irmão. Nossa, o Renekton não conseguiu entrar coisinha. Beleza. É isso aí, rapaziada. Team Fight a gente tá mandando bem. Nosso time é bem mais short na Team Fight. A gente tem o Jarvan, Ione, Serafine e Ash. Ou seja, um time bem chatinho na Team Fight. É que não podia tá aqui com a gente, né, cara. Que isso, velho. E aí, o Ione alastrou, né, velho. E essa Ash aqui vai morrer também. Pelo menos a gente conseguiu um espacinho pro Renekton lá levar o topside. E ele conseguiu levar. A gente tá com muito ouro. Precisamos ir pra base e gastar esse ouro. Eu já sei até com o que que eu vou gastar esse ouro. O que vai ajudar bastante a gente nesse game. Que é o querido Anjo Guardião, mano. Vai possibilitar que a gente se exponha mais, né, pra criar essas jogadas ofensivas. Praticamente full build já. Bem forte. Conseguimos colocar bastante nível na frente do Deer praticamente o jogo todo. E agora se a gente conseguir achar ele aí em alguma... Alguma parte escura do mapa, por exemplo. Pra surpreender ele, a gente consegue matar ele e fazer o Baron. Então... Se nós tivermos um controle bom de visão aqui... A gente consegue... Isso, mano. Pra conseguir limpar bem a visão. Tirar a mid na Seraphine. Se ele morrer... A gente pode acabar, porque ainda tinha parte que a gente achar aqui. Juntei três caras. Conseguimos fechar o jogo, hein, rapaziada. E se a gente ainda tem o GA, então... A gente consegue comprar esse tempo e essas brigas de uma forma mais tranquila, né. A alma também ajuda muito nisso. A alma também ajuda muito nisso. Beleza. O Jarvan é um campeão que tem early game muito bom. Mas... O ponto forte dele mesmo é conseguir fazer essas teamfights mais... Vantajosas pra equipe dele, como eu posso dizer, né. Tipo... Você consegue comprar, escolher melhor as fights que você quer. E se os inimigos estiverem mal posicionados, o Jarvan consegue abusar muito disso. Pulando em todo mundo e prendendo todo mundo. A gente acabou com 10 kills e 12 assistências. Conseguimos ter 22 participação aí. 31. Número muito bom. O dano também a gente foi equilibrado. A gente fez um Jarvan um pouco mais dano, mas também um HPzinho. Ou seja, consegui resistir bastante. Fiz um Jarvan um pouco mais bruiser, né. Mesmo assim, demos bastante dano. Tancamos bastante. Conseguimos controlar os objetivos. Fizemos Aralto. Fizemos a alma também do dragão, né. Fizemos os quatro dragões. O... Renekton jogou muito bem desde o começo do jogo. O cara conseguiu vantagem sozinho na lane dele. Ele conseguiu me ajudar a transferir isso pro mapa. Quando eu dei o primeiro gank no bot, ele deu TP. Também no segundo gank que eu dei no bot, ele deu TP e usou Aralto lá. E depois ele acabou dando um triple kill. Então o Renekton tá de parabéns. O moleque jogou certinho. É isso aí, rapaziada. Valeu e falou. E aí